Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gesso e eu estou respondendo várias dúvidas aqui e recebi uma dúvida de MCT. Era bom ter colocado o nome completo, né? Mas tudo bem. Gesso, boa tarde. Eu sou enfermeira e faço concurso federal na minha área. Não cai nada de direito, certo? Estou um ano e quatro meses estudando, minhas notas auxilam muito, ainda não consegui passar e este ano não tenho previsões de quando vai sair novos concursos federais. Em termos de porcentagem, o que é mais importante? Teoria ou questões? Questões. Imagine que você é uma corredora. Você é uma corredora, você vai correr 40 quilômetros aí na São Silvestre. O que você faria mais? Você ia ler livro sobre corrida ou iria correr? Para concurso é a mesma coisa. Quanto mais questões você resolve, mais você entende como é que funciona o concurso, mais você avança seu desempenho em concurso. Porque na hora que você vai estudar teoria, seu olhar já está direcionado. E se você alia a resolução de questões com análises da banca, do concurso, do cargo e cria uma estratégia personalizada para você, isso vai muito, muito, muito além do que você imagina. Geralmente, quem estuda para concurso segue uma estrutura que é assistir vídeo-aula, ler livro e resolver algumas questões e ir para a prova. Quando, na verdade, o caminho devia ser ao contrário. Devia ser ver as questões, nem que não saiba olhar as questões, olhar os comentários, depois ir no material de estudo e, por último, se não conseguir entender nada, ver que o negócio está ruim e assistir uma vídeo-aula para compreender. E as pessoas fazem o caminho inverso. E eu descobri isso assim, estou inventando? Não, isso foi na prática. Eu fiz o caminho menos eficiente e me prejudicou muito. Depois que eu inverti, foi o que facilitou. Sempre coloque questões em primeiro lugar. E a sua maior prioridade é resolver o máximo de questões possível, entender por que ela está certa, por que está errado. Você precisa colocar isso como prioridade na sua vida de concurso. Espero ter respondido a sua dúvida. Se você que está assistindo tem mais dúvidas, coloque aqui. Sua dúvida aqui embaixo, sua dúvida pode ser a próxima a ser respondida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.